Saudações da hora do dia, nós somos os Magma, estamos aqui para fazer mais um Adoço. Eu que falo para vocês, Adilson Miguel. Eu sou o Custode da Silva, é quem é. Vocês já sabem, é o mais bonito da Angola, comparado a mim, sou Anselmo, não tem mais ninguém. Mas, nunca entendi essa tua deixa. Tem certeza mesmo que você quando fala com tanta certeza, que tem certeza que... Se você não tem espelho, ou o teu espelho tem ganho, isso é problema teu. Ou eu estou espelhando a tradição? Aqueles que herdou o espelho. Eu vejo em mim, beleza, eu quando saio na rua, todo mundo para para ver. Então, se param, é porque não vão parar para ver uma coisa que nos chama a atenção. Eu chamo a atenção. Tá bom, tá bom. Vamos continuar. Já sabe o que você tem que fazer? Subscreva na nossa página do YouTube. Aciona aí o sininho para sempre ter informações detalhadas do que estamos a fazer na TV Belas. Então, vamos já... De imediato, vamos de imediato. Nós aqui não estamos para parar. Vamos começar a chutar as notícias. Nomeação de um dos... Como é que se chamamos naquele cota? Analista. Analista da Unita, da Rádio Despertar. Exatamente. Negou a sua nomeação. Nomeação feita pelo Presidente da República. A pessoa que... A pessoa que... A pessoa que tem peito. Não. A pessoa que tem peito. Dizem que quem tem cu tem medo, mas... A pessoa que tem peito. A pessoa que tem peito. Você então te nomea PR, Presidente da República. Ele falou, não. Não me consultaram, não consultaram o meu partido. Então, eu não aceito a nomeação. Não. Eu assisto o meu nome já, tipo, Diretor da TV Belag. Normalmente, eu estou chamando de gente. Durmo um já que... Tira o seu lugar do diálogo. Digo um já que estou assistindo a TV Belag. Não! Eu chego um já que... Isso aqui está muito bem poeirado. Mas já tem para. Não está agora. Então... A nomeação que... Eu não sei. Não vou fazer isso. A nomeação que você não rejeita. Não vai aí. Não, mas a cota... É assim. Eu acho que é assim. Muitos dizem que a... A Unita está perdida. Porque o João... Antes diziam que o João Lourenço estava fazendo o trabalho da oposição. Mas eu acho que a oposição, antes de ser oposição, tem que ser oposição. E tem que ser uma oposição forte. Exato. E a Unita está tentando mostrar... Está tentando mostrar os membros que lá estão. Porque na Unita está cheio de letrados. Eu respeito. Não, eu sei sim, mano. Por isso é que estudaram mesmo, não? Estudando de manhã... Não. Já se estudaram de manhã, de tarde, de noite. Estudar de noite? A gente, você vai na escola. Você não veio. Quando o outro dia, quando você for, não tem luz. Já. E depois, no final do dia... Depois de uma semana antes das provas... Revisão da aula anterior. Quer dizer... Vão da revisão... De uma coisa que eles não deram na aula. Está tudo bem? Então, isso é Angola. Está de noite mesmo assim. Isso é Angola. Eu gosto de Angola por causa disso. É bonito. É bonito ver Angola assim. É bonito. Mas é... Cada nomeação é uma nomeação. E muitas vezes, os nossos analistas, a nossa oposição... Então, eu costumo ver parlamento de outros países. Falo parlamento porque eu não sei se lá em outros países mesmo é parlamento. Mas acho que é comissão. Um grupo aí de indivíduos se reúnem. No Brasil, não sei se o que é isso. Mas eles negam-se a si mesmo. Falta no respeito e tudo mais. Porque vocês veem hoje a TV... A TV Palanca vai ser canal de desporto. Exato. Da TPA. Que eu acho que, na minha humilde opinião, está errado. Sim. A TPA já é um déjà vu. A TV Palanca, não sei se você quer. Para ver toda hora diário desportivo. Repetição de diário desportivo toda hora. Isso não vai lá soar nada bem. Que tal o parlamento? Hein? Aquela quarta sessão do ano legislativo, não sei mais quanto. Pegam o parlamento e levam na TV Palanca. Exatamente. Fica mesmo só para nós começarmos a ver o nosso parlamento. Agora, se também querem apresentar desporto, tem o nosso escuta lá. Estão a pedir ginásio. Mandeiram o ginásio. Mas eles a fazerem também. Você vai a correr. A pedir desporto. Correndo, com saudão. Já vai fazer bem. Então, aí nós não vamos ter essas negações, enquanto o nosso presidente está a nomear algumas pessoas. Porque é uma visão estratégica. Estamos a preparar para 2022. E em 2022 nós vamos estar em massa, força. Vamos humilhar o arroz. Vamos ter em massa. Sim, sim. Então, por isso é que estamos assim a nomear pessoas com intelectualidade. Pessoas inteligentes. Pessoas que conhecem. Para fazer isso. Pessoas que estão dentro da matéria. Tipo eu. O quê? Pessoas que estudam fora. Não tem a ver que todos os cotaletrários de lá só estudaram em Coimbra. Coimbra. Coimbra é o quê? Nosso chefe Coimbra. Nosso chefe tem que explicar aqui. Todos eles estudaram em Portugal Coimbra. Faculdade de Coimbra. Não sei mais quanto. É Coimbra. É Coimbra. É Coimbra. Sim. Todos eles estudaram lá. Acho que daqui a pouco também vou estudar lá. Vamos. Vamos só apostar. Tenho fé. Acredito. Vamos chegar. É fé? É esperança. É esperança, né? É tipo o sagrado é esperança, né? Eu não sei. Olha. Também o sagrado é esperança, amigo. É esse clube de futebol. Por quê? Ele é sagrado. Também é esperança. Quer dizer. É muita coisa junta. Você tem que ter sagrado e tem que ter esperança. Que um dia vai dar certo. E não dá certo. É um clube que tipo de diamante, mas de diamante não tem nada. É tipo o nosso país. Você tá aí olhando o nosso país. Você fala. Não. Tem que ter fé esperança. Que um dia vai dar certo. Já. Então vamos mudar. Mudar não. Vamos pular. Pra falar da saída de Carlos Rosado. Da TV Zima. É assim. Eu admiro muito o Carlos Rosado. É um cota. Eu também admiro. É pá. Eu não entendo muito quando ele vai lá. Daquelas estatísticas todas. Não entendo. Mas quando ele está... É um economista, né? Sim. É um economista. É isso que eu tô a dizer. Não entendo por quê. Porque de número eu não entendo lá nada muito bem. Eu de número sou mesmo fraco. Porque o país também ensina isso. Eu já uma vez falei de uma matéria anterior. É o país também. Nós aqui não sabemos contar mesmo. E peguei até que a nossa colega ali Isabel. Se você pegar Isabel mandar escrever 900 milhões. De São Vicente por extenso. Ela não vai conseguir. Vai escrever 900. Depois vai escrever. Milhões. Milhões. Em numerário ela não vai escrever. 900 milhões. Em numerário. Ela não sabe quantos e zero entram. Ela vai escrever 900 e depois por extenso. Milhões. Você não vê? É o numerário? Mesmo do Facebook. A pessoa que tem problema de escrever. Eu meto em nove. Novo. Idade. Não é assim. Vamos saber escrever. Está a ver. Então não. A culpa também não é nossa. Vamos cometer. A culpa também não é nossa. A culpa mesmo é dos nossos governantes. Por quê? Porque os nossos governantes já começaram lá cima. O que é que me surpreende? É o Zango. É só o Zango. Zango 1. Zango 2. Zango 3. Zango 4. Zango 8000. Porra. Como é que eu vou saber escrever? Como é que eu vou saber contar? Não. Não tem como. Você está no quadro e já vai tendo 8000. Mas você... Não. É para ele tipo... Usou o que? Usou a tática do Charles Boa? Ou o que? Não. Você escreveu na Irmã Sofia. Você se vê a Irmã Sofia também na música dela. Ela cantava também. Zango 1100. Zango 1100. Zango 1100. Você cabna pra Bendeira... Não tem outras provistas próximas, já pula assim. É próprio disso. Vamos falar que a PGR... Como é que eu digo o termo certo? Tá como... Não. Tornou aguido... O generão Dino e Copelipa. Esse é um caso daqueles... É uma daquelas novelas... Das revelações que estão a ser reveladas. Eu não acho que é isso. Eu acho que... O que é que eles estão a fazer? Primeiro, eles estão a colocar todos... Todos, todas as contas grandes, como Argoído, depois vão vindo os pequenos. Eu estou a ver o Tati, como Argoído. Adilson, 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 eu sou Andovi, durante esse tempo, estou a ver Argoído, Argoído, Ando me pergunta, mas Argoído é o quê? É uma novela que apresenta geralmente, que só passa no canal da PGR. Essa é uma novela onde os protagonistas não se beijam, não lutam, só são mesmo tornados Argoídos. E só são vistos, né? São de chamar, dar depoimento. Não, é para explicar só como é que eles conseguiram fazer, conseguiram fazer as suas fortunas. Mas eu acho que não devemos procurar ali, porque o Paulo Dias de Novaço, quando chegou a Angola, ele trouxe aqueles ouro, trouxe ouro, trouxe tudo, trouxe espelho. Ninguém investigou a vida dele, ninguém lhe tornou como Argoído. E por que que o nosso escota tem que lhe tornar Argoído? Recebeu tudo, receberam a TV Palanca. Eu não estou, até hoje eu não estou conformado. Como é que você está passando aquele programa polêmico para apresentar aquilo? A Deus, eu estava pensando que essa palavra Argoído é tipo, tipo, está te comentando bom dia, botar, porque está se tornando um hábito, todo mundo Argoído. Eu até estou com medo, um dia me chamam Argoído na rua. Mas eu acho que essa é uma daquelas novelas que nós precisamos apreciar na íntegra. E precisamos ter muita atenção. Mas vamos deixar que os órgãos de tutela, que é a PGR, Procuradoria Geral da República, resolva isso. Vamos todos colaborar, vamos todos trabalhar. Eu estou a falar, tipo, todo exemplo, mas é assim, vamos todos estar aqui. É medo de falar, está a ver? Ultimamente, há coisas que no país eu não conhecia, tipo, PGR. Argoído. Argoído. E aí, tu quer ter que estar fluindo aqui. Nós estamos a poder aprender nessa nova fase que Angola está a se tornar. E é muito bom que o combate está a ser bem feito. Se está a ser bem feito ou não, isso eu não sei. Eu só estou acompanhando, não entendo lá Patavina de nada, porque eu sei que eu não estudei muito, estudei de noite. Então, todo o meu tempo, eu mesmo, de noite e de noite, eu não via nada. Quando eu estive em casa, eu estava com as crianças a dormir. Eu, quando eu entrava, só comprometava a boa noite. Quando passava, depois, bom dia. Então, eu não via ninguém. Isso se entende. É a educação da Angola. E quando eu ia para a escola, às vezes, quando tinha jogo de futebol na televisão, fugíamos da escola, a pessoa também não via. Então, eu estou nesse lado ali. E é admitível isso. É discutível também. Eu não poderia entender isso. Vamos partir para um outro ponto, que é a educação mesmo. O A, que é a Universidade de Agostinho Neto, os campos universitários, adiaram a retoma das aulas, a retoma das aulas do dia 5. Sim. Mas, abri aí um parêntezinho. Só os finalistas é que vão poder fazer, alegando que o adiamento das aulas é por falta de água e de energia. Eu, assim, se pergunto, nós somos burros e fazemos de burros. Mas, antes, estudavam como? Não tinha água, não tinha energia. Antes era como? Não me expliquei ainda. Antes era como? Numa faculdade de referência do país, que queremos que conste, nas 15 ou nas 10 milhões de África, falta água, falta energia. Mas o canal não é onde que é para nos dar a energia canalizada? É aqui onde tem que funcionar. Não, toma like. Não acredito. Acreditas? Acredite. Acredite. Não é nem aqui. Isso é um negócio. Eu não acredito. Eu, quando vi, quando passou essa matéria, eu vi, eu disse, não, não faz isso. Não faz? Mas água foi aonde? Se tinha água, tem água. E depois até 11 de novembro, está próximo do rio Kwanza. Andando mais um coxito, passa um quilombo, mas o rio Kwanza está ali. Hein? Está faltando água por quê? E depois, por exemplo, aí também ao lado, passando a cidade do hotel Vitória Gardei, tem um charco d'água, tem uma bacia. Tira água dali. Agora me pergunte, se universidade de referência do país não tem água e luz, agora que ela escolheu a do meu bairro. Ah, não, escolheu a do meu bairro. Ah, daí mesmo já, aí já eu caí mesmo do pano. Por que assim? Sabe por que que o Big Brother África ou Angola gravaram na Afrika Tzu? Por causa dessas coisas que falta energia, que falta água, quer dizer, lá os peões, como é que eu digo, os concorrentes vão ficar uma espera. como é o guia, água é nada. Olha, Luiz vai, Luiz vai, Luiz vai, Luiz vai, Luiz vai, vão perder muita coisa. E esses dois irmãos que engravidam a toa? Ei, Luiz só foi. Quando a Luiz viram. Vocês vejam só, está passando a fazenda, fazenda, e vocês imaginam só, eu estou confinado numa casa com a Jojo, falta energia. Aqui dentro, nós pais, a deles, pode homem aqui dentro, nós pais, a deles, vai com a sua ideia. Uma semana, a gente vai cuspir a toa. Ai, meu Deus, Jesus. Não, não se vai escorrer. Não se vai ter muita coisa. Não, olha lá. É assim, dizem que ser taxista tem que ter força, estômago, coragem para aguentar. Viver em Angola, não, você tem que ter coragem. Você tem que ser forte, artista. Porque aqui não é para amadores. Não, se você é amador e forte. Chefe, viver em Angola não é para amadores, é para as mãos fortes. E se você está aqui a aguentar, se estás aqui a aguentar, Diabo, se estás aqui a aguentar durante muito tempo, está com quantos anos? O Diabo acha que está com 38, né? 38 anos não aguentou, só artista, Diabo. Você é vitorioso. O Diabo sai daqui, vai viver na China, não vai haver dificuldade, porque as dificuldades que ele passou aqui são... Aqui, isso aqui, quer dizer, isso aqui é um treinamento. Você é um país onde um gajo faz filho, não vive com filho, não vive com uma mulher, vive sozinho. Esse é forte! Nós temos, não dá mesada, não dá assistência, pensão, ele não sabe se pensar que é... Ele não sabe. A família vive assim. Você vai para pensar, é um pensólogo. Você vai para um pensólogo, tem que ir em uma pensão para pensar. Não se entende, sabe? Irmão, por isso que eu não digo, esse país cunha é um... Ela não fala, não, para ser homem tem que ir na tropa, é mentira. Para ser homem tem que ir em Angola. Ya! Você vai ver, você vai ser... Os tugana quando vêm aqui e fazem um combo, eles voltam na Angola, Angola vão... Aquilo é foda, seu pai, meu irmão. Aquilo é foda, meu irmão. Eu já me perguntaram no estrangeiro, ela me falaram, vocês conseguem viver aqui assim? Pai, nós saímos daqui, em outro país, não vamos sentir dificuldade, não. Aqui não está feliz. E, está vendo? Aqui não é nosso país cunha mesmo, porque você, assim, o bandido te assalta, o bandido te assalta. Ainda te fala, você, Monelli, você sabe que aqui passa, aqui tem muito bandido, ela está lá e saímos lá, porque quer dizer, esse país cunha, e você vai caixar na polícia. Ainda te sensibiliza, se você passa mais daqui, começa a passar da rua de trás. Você vê assim, por quê? E depois você vai caixar na polícia, a própria polícia faz o quê? Te dijola. Você, 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 você vai fazer, você vive onde? Ela vive no Palanca, veste fazer inverno, o quê? Você não pode ficar aí no Palanca, não foi para o programa embora, procura do teu baralho. Mas você vê que tem muito bandido, e você acompanha a notícia. Você faz o seguinte, vai lá, anda mesmo naquela rua, se encontrar o bandido, de trás daqui, se ele não quiser viver, vem me chamar. É o conceito da polícia. Você vê o bandido, ui, tem que ir lá na espalha. Tem que ir lá na espalha. Fica cheio. Então, é triste isso. É triste. Esse é o país que nós queremos. Mas é assim, não tem certeza, dizer que a esperança é a última coisa a morrer, ou ainda tem a esperança que o nosso país vai melhorar. Não sei, se o nosso país se chamasse Angola, você se chama quem? Palanca. Ou quem se chama Palanca ou Pensador? Eu não sei. Qual é a nossa mascota? É a Palanca ou Pensador? Mas os dois também são mesmo lixos. Palanca já não ajuda. Pensador ou pensólogo, só pensa assim. Ei, não, não. Toda hora a pensar. Aí eu falo, vamos mudar de tema, vamos mudar de tema, vamos parar um pouco com as emoções. Exato. Está passando uma matéria na TV Belas, onde temos um cidadão a precisar muito, mas muito da nossa ajuda. Para todos aqueles que acompanham a TV Belas. A TV Belas, sim. Os nossos amigos solidários. Temos uma matéria de uma jovem que está com úter. Eu vi aquela matéria e me arrepiou. E aconselho a todo mundo a ver essa matéria. Se puderem ajudar a senhora, com o que tiver, com o que tiver. Só não façam o que vocês estão a fazer com alguns amigos ali. Quando peçam ajuda para transferir alguma coisa, vão lá, vejam. Têm que transferir cinco quanzas, vão mesmo, peguem o mesmo número do Ibama, vão mesmo no Multicaja, 5,00, tanto transferir. Façam isso, mano. Façam isso. Quem quiser ajudar, ajuda mesmo. Ajuda mesmo. Ajuda mesmo. Ajuda de coração. Ajuda não tem valor, não tem... Como é que eu digo? Não tem peso, não... Quer dizer, não tem uma matéria, ou seja, não tem algo físico a dizer que não, tem que ser uma garrafa d'água. Ajuda é ajuda. E você, dentro da sua ajuda, vai ver o que pode fazer com essa cidadã que está com problemas. E se vocês prestarem atenção, vai passar aí alguma coisa, uma matériazinha, onde vai ilustrar aquilo que nós estamos a falar e a pedir ajuda. É raro nesse programa passar isso a doço, mas nós estamos aqui para adoçar mesmo e adoçar em termos de ajuda, não em termos de risada. A cidade da China, o maior centro comercial do país, realiza no fim de outubro a segunda-feira de mobiliários em Angola. Teremos para si fábricas, agentes mobiliários, materiais de construção, produtos domésticos, eletrodomésticos e produtos diversos. Não perca tempo. Venha e adquira o seu espaço. Aproveite e promove a sua fábrica ou a sua loja de mobiliário. Estamos na Avenida Fidel de Castro, sentido Cacoaco, Benfica. Telefone 932-3209-47. Venha e participe desta grande feira de mobiliário. Cidade da China, o seu mundo de diversidade. Bem-vindos de volta. Estamos mais aqui, mais uma vez, para si e para a Angola toda. Mais um adoço. Custódio da Silva. Adilson Miguel. Nós estamos aqui na última parte. Na última mesmo. Já na reta final. Adilson. Adilson, só fala o nome dele. Você não pode falar o nome dele. Não. Custódio da Silva. É o meu nome. Sim. Não tem como. Imagina uma pessoa mesmo. Uma pessoa mesmo. Uma pessoa mesmo. Uma pessoa. O nome dele mesmo vai ser com o cu. Eu fui pequeno. Comecei a crescer. Dei conta. Tudo que começa com o cu não é bom. Não. Não é bom. Razão pela qual. Razão pela qual. É que uma vez. Que tipo. Eu não sei se. Acho que eu não vou falar isso. Não vou falar isso. Não vou apostar. Não vou falar isso. É melhor não. Vamos mudar de tema. Vamos falar do nosso último tema. É que. Saiu um novo decreto. Sobre bebidas alcoólicas. Consumo. Venda. Sim. E a multa hoje. Quatrocentos mil. Quase. Olha. Sabe o que me surpreende muito? A multa hoje de bebida. A bebida é quatrocentos mil. Quer dizer. Você só bebe de vinte. Pode pagar quatrocentos. Olha. O país com fome não tá bom. Aí você já não quer enganar certo. Eu quero entender. Não. Você já viu água do chefe. Água do chefe mesmo. Vão pagar. Quatrocentos mil. Vem de multa. Tchau. A água do chefe é aquele. Tchau. A água do chefe é até 50. A água do chefe é até 50. Mas. Você compra. Eu não sei porquê. Mas. Multa de. Mas o governo não. Então dá a chapa. Não é. Vão ter guerra no país. Vão ter a ver o que fazer. Os bebas do Parani. Vão ter hora pra beber. Hora pra vender. Não. Não pode fazer isso. Assim. Não. A água vai falar. Pô. São de novo. Hora do Canadá. Vai fechar. Pô. Vou beber pouco. Não. E depois nós fecha. Como é que fica. Nós aqui olha lá. Fecha até a madrugada. Vamos beber até quantas horas. Assim. Não vai ter fase não. Vamos beber. Fecha a comer sair dos oito. Até as vinte e duas. Ninguém pode mais beber. Vamos sojar da sala. E se quem quer um bêbado. Fica comendo. Fora de hora. Se quem quer um bêbado. Fora de hora. Se está saindo um casamento. Bem boiado. Tapanham. E tem aqui olha lá. Tem cotas. Olha lá. Tem cotas. Tem cotas. Eu falo mesmo assim. Tem cotas. Até da saúde. Não sei se tem ministro. Mas epa. Você já falou. Tem cotas que só trabalham. Bêbados. Não. É sério. Põe mesmo uma pingazinha. Basam mesmo lá no escritório. Assim não pode é documento. Eu tenho um colega aqui na faculdade. Que fazem prova bêbados. Não. Eu também tenho um colega na faculdade. Não. Eles bebem. Para fazer prova. Porque dizem que você sente mais coragem. Já. Eu tenho um colega na faculdade. Para fazer defesa do trabalho. Se não quer. Você vai. Ele não fez. Vai ficar. Não vai conseguir falar. Quando mete. Che. É. Até não acredito. O Jaime. Aquela vez. Fala na faculdade. Saber. Eu te gosto. Tipo bebê. Porque eu acho que bebe para ter coragem. Não. Eu te gosto colega. Não. Você não quer. Há vizinhos. Há vizinhos. Há vizinhos. Há vizinhos. Sério. Que passam. Não te complementam. Faz a luz. É quando vem já boiado. Boa noite vizinho. Sério. Há vizinhos. Há vizinhos. Quando bebê fala inglês. Nunca fala inglês. Isso é mais para você. My sister. Não. Eu tenho. A wiki bebe. Tem coragem. Agora você meu irmão. Se te apaiarem. Quatrocentos milho. E a wiki nem ganha trinta mil. Lá para quatrocentos filhos. Não. Acho que a polícia. Assim. É mais uma. Assim. Se com máscara morreram boa de gente. Agora com essa bebida vai morrer boa de pessoas. Já escolheram os mortos. A polícia agora. É assim. Agora que a polícia vai matar de novo. Outro capítulo de matar. Não. Porque a polícia é assim. Desculpe. Nosso estado está criando multa. Daqui nós vamos começar a criar multa para quem deita água na rua. Não. Mas tem. Tem. Já tem multa para quem deita água na rua. Por exemplo. Hoje lavar carro no asfalto. Sim. Dá multa. Mas assim. Como é só rua. Você que vive no Kazenga naqueles becos. Não tem problema. Pode deitava no México. Aí só está criando a rua. Não tem tempo. Pode deitar. Quer dizer. Aí está facilitada a vida. Mas o que eu vejo nessa. Nessa medida que o governo adotou. Da multa. Ou seja. Não sei se já adotaram ou não. Mas já. Vai ser levada ao parlamento. Que é para ser aprovada. E se for assim. Porque eu sei que vai ser aprovada. Porque a maioria ganha. Sim. Não tem uma maioria absoluta. Eu só vou veja na parte da mão no ar. E aí. Eu que me chamo daquela parte. Já aprovado. Quando eu vejo a mão no ar. Já aprovado. Não fala mais nada disso. Vamos. Está lá. Está lá dentro. E aí. Que sentem com a polícia. Agora que não está sendo descontado o IRT. Para os órgãos de segurança e defesa. Não está sendo descontado o IRT. Não está sendo descontado o IRT. Eu acho que o milho de matança de milho. Não deram conta aqui. Ele já ganhou. Já ganha aquela amiginha. E não dá mais o IRT. E não dá nada. Já. Então decidiram mesmo. Não descontar os órgãos de defesa e segurança. Para um período de 90 dias. Não tenho bem. Isso ainda é fac. Ok. Isso ainda é fac news. Mas. O que. Fica. Fica. Fica assim. Para saber. É que a polícia. A sua atuação. Eu acho que lá. O parlamento senta também. E diz como é que a polícia deve atuar. Está entendendo. Atuar. Como deve ser. Porque. Não queremos mais ver aquele cenário. Que aconteceu com as máscaras. Onde morreram pessoas inocentes. Por causa de uma máscara de 50 anos. Morreu pessoas. Enterramos pessoas. Fomos comer o feijão. Não queremos. Máscaras são 100. Mas gastamos mais de 100. Para enterrar. Sim. E eu não quero comer feijão. Por causa de uma máscara. Não quero comer feijão. Feijão. Se bem que é óbito de. De gás que bebe. Cuia. Toda vez. Você bebe a noite. Agora. Vamos voltar mais tarde. Toda vez. Mas. Não queremos assistir aqueles tristes episódios. Exato. Que nós. Costumávamos haver. Onde a nossa polícia. A sua atuação. Fatigava mesmo muito. Ou já. Aquelas situações. Que. Saiu um decreto também. Que está proibido remover carro pela fiscalização. Por um período de 48 horas. Eu não sei se. Olha. Falando isso. Deixa-me muito triste. Quando saiu este decreto. Havia uma viatura. Isso passou muito nas redes sociais. Havia uma viatura que estava a ser revocada. Os homens da fiscalização. Que apareceu lá um gajo bem matum. Para ofender. Nada. Sério. Também já nem assim. Não. É assim. Todos nós temos. Como é que é? Smartphone. Nós todos nós temos smartphone. Ah Deus. Você tem que falar para todos. Smartphone. Sim. As pessoas entenderam. É mesmo telefone. É assim. Tem telefone. Isso não é telefone. Isso é telemóvel. Mas vamos falar assim. Todo mundo tem telefone. Smartphone. Assim entenderam? Não estou a baixar também muito o termo. O meu é telefone mesmo. Todos tem smartphone. Exato. E o que é que acontece? Mano. De quando de vez. Você entra para o. Como é que eu digo? Para o teu local de trabalho. Investiga um cochito. Vai nas redes sociais. Há sempre lá algumas informações. Se bem que uma são fake news. Mas você. Exato. Você tem que ter fontes. Credíveis. Por exemplo. Nós quando queremos saber sobre. A atualização da Covid-19. Nós vamos nos informar. No centro de informação. Aníbal do Melo. Está a ver? Para podermos ter informações. Credíveis. Exatamente. De fontes seguras. Exatamente. Para podermos transmitir que. Temos mais. X de casos. É como também. Você entra no teu local de trabalho. E se informe. Porque saiu um decreto. Aí o teu chefe. Também tem que ser. Tipo o nosso chefe daqui. Da TV Belas. Está a ver? Quando tem uma matéria nova. Ou um outro trabalho. Me ligou seu amigo. Para ir gravar. Está a ver? Esqueceu o outro. Mas. Ele pelo menos. Passou a informação. Mas. Chefe. Reúna a tua. Reúna a tropa. É assim. Será um decreto novo. Está a dizer que. Nós não vamos remover mais água. Vai ser assim. Ligamos no João. Não. João. Como queremos lichotar. Não liga. Vamos fazer. Vamos esperar ele remover. Meu irmão. Para lichotar. Não. Não faz isso. O Dhambo. É um gajo que passa assim. Olha assim. Você me digo. A comunicação tem que fluir. Exatamente. Eita. Falar português bonito. Tem que fluir. Temos que fluir. Temos que mostrar também que estudar. Tem que fluir. A comunicação. Nós estamos a partilhar nossos subsídios. Pes embora à toa. Como não. Então estamos a partilhar nossos subsídios. Então vocês estão aí. Então nós estamos a fluir a comunicação. A comunicação não tem que ser só feita. Por um telejornal. Por não sei mais quanto. Não sei quanto. Não. A informação é dada. De várias maneiras. Nós estamos aqui a tentar fazer uma informação. Eu até perdi já a coragem de falar. De quando você falar bonito. Eu não vou te conseguir. Nós estamos aqui a tentar. A passar uma informação. De uma forma. Mais alegre. Mais tipo. Mais lá ao lado. Mais light. Mais light. Light é muito por nós. Light. Mais terra a terra. Para as pessoas poderem perceber. Porque há pessoas às vezes. Eu gosto quando o Adão Dalmeida está passando as informações. Aquele cota. Ele lê. Depois diz. Depois ele fala. Ele tenta explicar. Você pode entender. Eu quero chegar nesse cota para lhe perguntar se ele estudou aonde. Eu tenho que estudar na mesma faculdade. Conforme ele. É filho de quem? Num cota que estudou. Nossas cota só estudaram no mesmo estudo. Não tem que estudar em Jová. Esse ano vai lá. Irmã dos outros são bonitas. Nossas irmãs. Ué. Deixa-se. Para saber de ti. É pessoa. Ajuda. Não, mas é bom quando a gente vê as coisas assim. E nós estamos aqui a tentar dizer que o país faz-se com todos. Exatamente. O país não se faz só com engenheiros, com médicos. O país faz-se com? Pedreiros. Sapateiros. Carpinteiros. Aquele que? Engraxadores. O país faz-se com todos. Não precisa, porque não? Meu filho tem que estudar para ser engenheiro. Ah, então, num país onde todo mundo é engenheiro, quem vai engraxar os sapatos do engenheiro? Diga-me só. Quem vai? Quem vai cobelar? Cobelar, quem não sabe, é cobrador de táxi. Cobelar. Ele é cobrador, vai cobelar. Ou já lhe chamam gerente. Ou já tem um nome mais que... Mais investigado. Gerente. Não, mas só que gerente também não dá. Ah, ele gera o táxi? Não, ele não gera o táxi. Todo dinheiro não vai na mão dele. O que medita nos cobradores de táxi é que eles não esquecem cobrar. Você pode subir, ele não esquece. Ele pode esquecer que a tua paragem é aqui. Mas cobrar? Não. E você vai... No táxi, depois, quando você sobe no táxi, todo mundo depois fica família. Não. Nunca deixe conta. Quando ele tá cobrado, todo mundo fica família. Minha madrinha aí. Meu irmão. Avisa... Minha prima. É... Moça bonita. Pra cobrar. Não. A família de trás. Não. O que medita no táxi é quando ele tá dizendo... Banco de trás, tu vai cobrar. Você... Migo, não, não. Banco de trás, tu vai cobrar. Mas eu não sou banco. Diz o jovem de trás. Porque banco não vai te pagar. Eu que vou te pagar. Quer dizer... E ele ainda acha... Não. Eu tô com saudade daquele tempo emagrece. Nunca mais emagrecendo táxi. Nunca mais. Nunca mais. Eu já tô magro. Nunca mais emagrecendo. E no táxi quando vocês se apertam toda hora. Se apertam, se apertam. Moça, tô apertado. Não tem problema. Vai descer. Vão se deletar nos buracos. Porque nos buracos... Pô, 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 pô. Tá aí daí. Vamos terminar o programa. Vamos terminar o programa dizendo o quê? Não se esqueça. Faça clique na nossa página. Exatamente. Página? Canal. Nosso canal. Nosso canal do Youtube. TV Belas. Subscreva, mano. Subscreva mesmo. Toca aí no selinho. No sininho. É sininho, né? Pai. Toca aí no sininho. E não se esqueça. Não se esqueça. Que essa semana não estamos, mas não estamos todos mesmo, a pedir para as pessoas visitarem mesmo a TV Belas, recolherem aquela matéria que pedimos ajuda de uma cidadã que está com útero mal e precisamos ajudar. Quem tiver aí um tio médico que puder dar sustentabilidade. Exato. Quem tiver mais pessoas que puderem partilhar essa informação, faça o mesmo. Porque nós não gostamos só de publicar pornografia. Porque pornografia vai logo. Vai. Vai logo. Vai. Mas essas coisas boas nós gostamos de ver. Não. Passa. Passa. Não. Mano. Partilha mesmo. Faça gosto. Estás a ver? Ajuda a nos ajudar. Isso é o termo certo. Ajuda a nos ajudar. Só para não esquecer. Nós aqui, os Magma. Nós os dois. Nós os dois bonitos. Não. Nós já somos os dois. Pai. Não quando falam nós, é dois só. Não. O que está falando é só é... Tá bom então. Vamos nós os dois juntos. Em comum. É muito pleonagem. Nós os dois vamos estar na Casa da Juventude no dia 16 de outubro. A fazer um espetáculo com grandes convidados da nossa praça em termos de humor. Então convido-te a fazer parte do nosso espetáculo. Vai lá à Casa da Juventude. Será dia 16. O tema é o regresso dos que nunca foram. Vamos regressar com os que nunca foram. Então nós vamos falar de tudo que já temos feito. A TV Belas está lá para publicar isso. Vai estar a recolher todas as informações necessárias. Mas nós queremos te ver lá. Queremos te ver também ajudar essa nossa cidade. Estou sempre a apelar isso porque o que eu vi é chocante. Então, fechamos aqui. Fiquem bem. Fiquem na paz do Senhor. Estamos todos juntos. Vão sempre às igrejas. Dão dízimo. Dão universal. Esperam. Vosso momento está a chegar. Vosso momento está a chegar. Está sempre na PGE. Vamos vir. Estamos aí. Aceitamos que somos TV Belas. Feito com amor para a sua casa. Tchau. Tchau.